Um queijo? Um queijo de Minas? Bom, se a gente puder pegar um queijo, qual queijo a gente pegaria? Ah, vamos fazer os vasos mesmo então? Então a ideia é ser essa. Vamos pegar um queijo coalho. Pão de arro. Pão de arro. Bora pra eu poder mostrar essas coisas. Pão de arro. Vamos pegar. Olha, linguiça branca. Essa linguiça aí dá câncer, hein? Igual tudo que tá aqui nesse mercado. Ah, é de frango. Hum, voltaram a chamar linguiça de frango. Opa! Então, um pão de alho sem falta, né? Então, um pão de alho tem que ter. Opa! Opa! Como estamos? Estamos comprando uns bagulho aí que vocês botam ferro. Em algum lugar do mundo aí. Putz! Acho que eu não posso esplanar onde eu tô, viu? Eu posso. Se quiser me encontrar, vem no mercado aqui, tá ligado? Olha o cara aqui, ó. Esse cara aqui gosta de outros bagulho, ó. Olha lá, gosta de outros negócios. Bom, o que a gente pegaria aqui hoje, sabe? Uma linguiça de frango. O cara pega bem a linguiça, não? Pô, mas... E o preço? E o preço? E o preço? Mano, vai ter que pegar uma carninha, hein? Acho que é melhor pegar lá no... Se você quer linguiça de frango, vou ter que pegar um pouco, mano. Tô com vontade de comer linguiça, hein, gente? Pô, mas ainda é melhor pegar lá no outro? No outro. No outro. No outro. Bora então. Tô pensando merda já, hein? Moça, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Você pode gravar um negócio por aqui por dois segundos? É porque eu faço vídeo pra internet. É só segurar o celular mesmo. Ah, eu não tô podendo agora. Não tá? Putz. Obrigado. E o arroz branco, ela pegou já? E o racismo? Pois é, só... Gozaram no seu cabelo aí, ó. Gozaram em mim. Opa, isso aqui é bosta de passarinho? Nossa! Vê se é bosta de passarinho pra mim. Cheiro? Acho que não, acho que é creme. Nem passei, não. Opa! E a batata, mano? Yamako! Nossa, Deus me livre de evitar isso aqui. Vou pegar uma rampa ou não? Tá caro demais tudo aí, mano. Olha aqui, ó. Olha o preço do feijão. Bem tranquilo, hein? Caralho, o bolsonarinha aí, bolsonarou. Não, mas oito real? Mas é, fodido. Pênis! Que coisa eu tenho torrentes. Ó, de 5 Star tá 7. Por que a gente pega, não? Que caldo. É, é, pega esse mesmo, tá mais barato. Mano, acho que esse aqui é mais barato. É, e ele tem um nome bonito, tá ligado? É, 5 Star. Ele engana pra caralho com esse nome, né? Sim, sim. Porque ele é o mais barato e o mais vagabundo, se pá. Ou, vou pegar um pão. Uns 10? Hã? 6. Moça, eu quero uns 6 pães, por favor, de sal. Eu queria nada mais. Não, só esse mesmo. Mas tem pão de queijo? Tem pão de queijo. Eu quero uns 4 pão de queijo. Eu tô, tô desacostumado a falar pão aqui, né? Eu sou sulista. Vou lá falar outros negócios. Tô desacostumado a falar pão aqui no Brasil, hein? Que que é isso aí, hein? É aquela famosa. Qual que cacetinho fala, né? Arroz com nata isso aqui. Arroz com nata? Isso aí é gostoso, hein? Deixa eu mostrar essa arroz com nata aqui. Opa. Vazamos onde a gente tá. E o cacete. E já pedi, mano. Não faz tempo. Eu pedi 4 pães de queijo ali também. Então, tô pensando. Quer pão de queijo? Nada. Não, então obrigado, moça. Não, mas você pegou pão? Peguei, uai. Cadê? Então, mamãe. Uai, vai deixar. Quanto você pegou? 6. Eu vou pegar um pão sorvado. Opa. Passatinho é bom, hein? Porque eu gosto de você. Eu gosto. Hum, velho. Puta que pariu. Tá tudo muito caro. Vou ter que xingar o Bolsonaro. Aquilo, é... Tem um toddy ali em casa, será? Acho que tem um ratinho, não. Peguei 2 litros. Putz. Pega 3, se não tem um da conta. Eu vou pegar um toddy aqui. Deu toddyzinho. É só fingir que eu tô filmando pra minha mãe aqui, tá ligado? Então, mãe. Não tem... Não vai ter tilápia, não. Nem camisei de uva, eu acho que será pra ir de uva. Não vai ter nada disso aí, não. Ó, eu tô procurando e não tenho um. O vovó ali estranho, hein? Acho que é racista. Então, e agora? E eu sei lá, velho. Pois é. É... Você quer cobrar o bagulho ali, ó. Pra fazer aquele takezinho que a gente vai fazer? Qual? Então, na real é de Skol, né? Skol? Do vídeo usou Skol. Aqui já vai... Bom, não tem como o Skol. Não tem o que fazer já. Então, mas... Então, a gente vai ter que só dividir. Vai ter uns 30 contos aí. Ó, aqui ó. Se tiver menos de 18, não vem aqui nesse lugar. Você agora é... Você é padre agora? Padre não, né? Vai ficar conselhando criança? Eu sou bissexual. Existe padre hétero? Não sei. Do, você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu esse fim de semana. Eu fui visitar um amigo que não via, no sentido de conversar e sair, porque morava por lá. Fazia uns 4 anos, né? Pandemia. A gente saiu, tomou um Monster e os caralho. Foi muito divertido. Aí, uma hora, absolutamente do nada, ele vai num carro, bate 3 vezes no vidro e pergunta o caminho. Para se o cara sabia do caminho para a Amadora. O cara só olhou pra ele por uns 3 segundos e disse, você está me zoando e saiu rindo. Ué, os caras não mostram o caminho para a Amadora, não? Bom, que lua. Você podia falar um pouco mais baixo, por favor? Tranquilo. Vamos lá. Calma aí, véi. O cara está liberando dinheiro, eu dando dinheiro aqui, ó. Minha dica é não poluir os rios, não deixar água parada quando for usar. É, e... Hum, só um? Pois é, estou pensando. Ô, fala um sabor de suco aí, chat, que é bom. Fala laranja, já dou em Instagram, viu? Só avisando. Caralho, só tem tang de uva. Só tem tang de uva, garaná e tangerina, mano. Sem muita nil, né? Ô, fui escolher o adorante aqui, ó. Eu vou escolher pela cor, ó. Como que eu não pegaria o vermelho? Acho que hoje é dia de bater a gilete no banheiro, hein? Final de semana? Sai fora. Então, Colgate aqui está escrito, está com preço especial? Que porra é essa, Colgate? Ixi, véi. Patrocinado eu não estou sendo para falar o nome do bagulho. Ele está muito desconfortável? Pior que nem estou, mano. Eu não ligo muito para os meus arredores, não. Eu estou vendo o que eu quero levar. Desconfortável tem que ficar um pouco, né? Eu não sou um pavão. E aí, oi? E aí? E aí? E aí? Ó. Bom ar lá? Bom ar? Passa quando você caga. Esse bagulho de racismo mesmo. Eu acho que esse bom ar está para cá, ó. Que bom ar para cagar bem. Ô, GG. É isso aqui? É isso aqui? Compre de um mês, mano. Praticamente. É isso aí que você quer? 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 Putz, eu queria ver esse aí para o meu banheiro também. Mas é 12 reais o bagulho? Ó, tem esses três sabores de bom ar aí, ó. Macarrão aí. Olha aí, ó. Tinha que ser... Bom, eu vou pegar o desentupidor porque meu rabo está um foda. Mano, você anima a rachar um desse aqui, ó. Porque não tem lá em casa. Quanto? Cinco. Quanto que é, cara? Não, é que eu realmente preciso, cara. 27 reais. Mano, acho que o que vai rachar aí, eu vou ser o Ernst que é preciso. Aham. Eu vou ser o Wellington Paulo, tá ligado? Uhum. Aqui, ó. Peguei um rodo também que vai pisar para passar. Ih, o papel está acabando. Ó, para a gente já limpar da mão. Eu acho que tem bastante ainda. Lembra que a gente aumentou bastante? Você acha ou a gente vai ter que voltar daqui uns dias? Porque se for voltar, já leva agora. É a condição continuar mesmo. Eu acho só. E agora? E agora, fodeu. E agora? E agora, fodeu. Quanto pilotei de altura? 1,40. Que cidade você mora aí? No interior de São Paulo. Itajubá. Estou perguntando eu? Eu tenho um de altura? Acho que o pilotei de 1,82. Um bagulho assim. Eu queria saber o tamanho da peça. A peça é outra. Eu me parei na peça. O que ele tem? Ô, quer pegar isso aqui? Olha, tem um monte. Vinte e quatro os papéis vende. Mas... Vinte e quatro reais. Vai dar doze para cada um. E o Best Light? Ah, eu vi ele mais barato também. Mas ele tem doze, viu? E aí? Só fazer uma conta. Doze... Então não tem doze cu em casa? Não tem doze cu. Bom... Vou fazer um TikTok aqui? Eu reparei na peça. Eu reparei na peça. O que ele tem? Sim. Bom... Hum... Eu preciso mastigar alguma coisa que faça mal para a minha saúde. Filho, vamo embora desse lugar. 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 Olha aí, ó. Olha aí, ó. Só coisa que eu vou querer pegar, meu Deus. Não, sai daí. Sai daí. Esqueça. Porra, você vem pegar um creme de leite. Vamos fazer um bolo? Não. Ou então? O pior é que tem que fazer com ele. Não. Foi aniversário de ontem. Não. Filho aí. Bom... Mano... Eu nem sei o que eu quero aqui, sinceramente. Vai rolar joguinho ou só compras? Joguinho o quê? Round six? Esse carro tem em casa? Mano, pode juntar em casa, não? Tem que ter. Você acha que é o bastante? Pode esmagar sua rata. Chocolate tem e tem mais. Olha aí, ó. Caravão. Nada. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Tô indo. Pega lá o carrinho, Zé, claro. Mas eu aí, ó, amigo. Bom, eu vou brigar com você, tá? Tem um bicho pra passar por ajudar em cima do bolo, né? Que bolo? O bolo do quê que você vai fazer? Chocolate. Hum... Ó, isso aqui. Eu reparei na peça que ele tem. Faz uma calda. É... Bota bis. Hum... É... Sinceramente mesmo. Vamos lá pegar o bolo pronto. Pega bolo pronto então, Kilo. Começar pra fazer um bolo na mão. Cala a boca. Bolo pronto, né, gente? Ó, é ovo neite sem, né? Olha um sorvetinho feio. Isso aqui, o Kilo, eu acho que existe. Isso aqui é sorvete em pó, tá ligado? Isso aqui não faz nem sentido existir. Como é que faz sorvete em pó? Precisa de batedeira. Por que a gente não tem uma batedeira? Mas é pobre, Kilo. Ó, gente, alguém dá uma batedeira pro homem aí? Alguém dá uma batedeira. Forma de 50 reais cada uma. Ó, mano, como é que faz? Olha. Fazer pudim, caralho? Me interessa aí, hein? Ó. Ó, como é que é? Mostra aí. Só pra entender, ó. E como? Vinte e quatro reais. Não, mas que vale a pena, será? Aí faz aquele bolo vulcão feio, fodido. Ô, fodido. Pode pegar aí, eu acho que dá pra dividir esses bagulhos se quiser. Porque dá pra comprar as vagas pra fazer pudim já também. Já faz um bolo e um pudim. Ah, é? Falta manteiga. Pode ser. Mas como é que faz pudim? Alguém sabe aí? Pudim é o problema mais fácil do mundo. Vai só... Então, mas como é que faz? Não sei. Eu reparei na peça. Viu o preço das manteigas. Ó, o que que vai num pudim? Alguém me fala aí, na moral? Mano, ó. Era mais barato, hein? O jogo. Como é que faz pudim? Então, tô esperando alguém me falar aqui. Ovo. Não, eu quero saber o de leite condensado, mano. O de leite condensado? Fica quieto aí. É, tem o pudim de pão, o de leite condensado, tem o de... Bom, vamos aí. Quilo, quer rachar um coração comigo? Não gosta, né? Carne louca. Ah, bom. O cara tá querendo ir lá em cima de mim. Leite condensado, creme de leite, leite e gelatina sem sabor. Quilo, leite condensado, creme de leite, leite e gelatina sem sabor. Quilo é Jack, hein? Eu não vou passar o pão pra vocês que você fez lá, viu? Jack tem que passar o pão, mas eu não passo. Opa! Hum, isso aqui é bonito, hein? Traquina já vai botar atenção. Tem ovo? A gente já pegou ovo. Isso aqui, ó. Que isso aí? Isso aqui é pra deixar guardado lá, minhas traquinas. Deu 10 reais de traquinas. Aham. Vou pegar o bolo pronto. Não esqueci. O bolo pronto? Eu não imagino onde tá. E eu tenho que pegar a gelatina, mano, pra fazer o pudim. Leite condensado. Bolo pronto aqui do que, mano? Chocolate? Eu acho que tem a gelatina sem sabor, será? Quilo, acabei de desistir de fazer o pudim. Agora eu já quero de novo. Pô, eu não vou achar gelatina nunca aqui, mano. Parece que não existe gelatina nesse lugar. Bruno, eu não achei a gelatina. Eu não sei o que tem gelatina, não. Será que tem aqui? Não. Não tem. Não tem que ter. Não sei. Moço, onde tem gelatina aqui, sabe? Gelatina, chefe? Aham. Esse corredor entrando aqui, ó. Susss... Esse aqui é o outro? Esse aí. Valeu. Valeu, velho, hein? Hum... Mano, sabe onde tem gelatina sem sabor aqui? O calor. O calor tá em falta, ó. Tá? Putz. Valeu, mano. É, o Bolsonaro fodeu esse bagulho. Quilo tava sem lá, então já vou até devolver isso aqui, ó. E o milho de pipoca. Monetiza até ainda no mercado. Ele tá com a manhã de fazer dinheiro, meu Deus. Vocês vão ouvir isso amanhã falar. Deu 400 reais. Pô, pega um pano de chão. É, pano de prato. Pano de chão? O que a gente não lava, né? Pano de chão? O quê? Pano de prato. Não. E onde que tem isso, mano? E o T-D-H, hein? Ô, amigo. Pera aí, oi. O cara tá me acelerando aqui, ó. Fodido. Ele falou pano de prato ou pano de chão, no caso? Não. Já passei os bagulho aí, hein? Meus bagulho? Passei os bagulho. Ô, nossa. O que a gente vai dividir? Opa. Só isso que eu peguei. Agora o selo aí, o pão salvado. Como é que eu vou achar ele aqui, mano? Ele não é meu não, Quilu. Pera aqui. Ração dos gatos. Só na próxima sisma. Vou pegar ainda não. Eu vou pegar a pilha lá pro bagulho que eu falei. Ah, é? Ah, tem aqui, ó. Nossa, é pequena. Não, tem uma grande aqui. Não é? Acho que é tipo de palmoço aí. Quilu. Bom, deixa. Deixa pra quando a gente vai mais rico. Só tem ali, ó. Tem uma caixinha pra não roubarem a pilha, né? Aqui tem umas balas antigas, velho. Gostálgica. Boa. Gostosa. É assim que você vai tomar no ete, né? Não é possível tomar o ete por pausa de dois reais. Ah. Dois o quê, amigo? Dois. Então, esse aqui já é outro negócio. Se for embora, faça o quê? Tá bom. Poxa, eu já volto aí, hein? Vocês não querem ouvir o preço que deu a nossa compra, não. Dá um tchauzinho aqui, Filiu. Tchau, tchau. Uau, oi, por favor. Tchau, tchau.